Demorou, mas chegou as dicas de apostas, amigão, do dia 15 e do 6, e aqui o TikTok já derrubou mais 2 vídeos e já estamos em 8 dias e 4 vídeos derrubados. Então, amigão, entra no grupo do WhatsApp que está no perfil e também se inscreve no canal do YouTube, que lá você não fica de fora, se eles derrubarem a conta aqui, que eu acredito, sem questão de tempo, eu vou começar outra e aí você não fica de fora, entendeu? E também posto todos os vídeos lá no YouTube, inclusive tem um vídeo lá com uma promoção de R$5,00 diária, para quem acertar mais palpites, vai lá e confere, entendeu? E tem que estar inscrito para participar, hein? Então bora para lá para os palpites, para não delongar mais? Ceará e Atlético Mineiro, eu estou indo de mais de um gol e meio. Red Bull e Bragantino contra Curitiba, eu estou indo de empate ou fora, ousado. Flamengo, eu estou indo para ganhar, seco mesmo. Goiás Internacional, eu estou indo caso ou empate. América Mineiro e Fluminense, eu estou indo empate ou Fluminense. E no jogo do Atlético Paranaense e Corinthians, eu estou indo em menos de dois gols e meio. E aqui, só ódio interessante, viu? Não tem ódio esmagada, não. Está sendo ódio 1,60, 1,80, essas apostas. Acho que a menorzinha aí é só a vitória do Flamengo, seco, que aí não tem o que fazer, né, galera? Acho que ganha. E aqui, não se esqueça de curtir, comentar qual é o palpite de você para esses jogos, compartilhar para a galera vir aqui. E galerinha, se inscreve lá no YouTube, me ajuda eu, entendeu? E participa do grupo. Só ontem mais de 150 pessoas entraram no grupo que eu falei aqui, galera. E é isso aí, greens para todo mundo. Valeu, falows!